Pode entrar, viu? Vem aproveitar as coisas. Você não é vaquerana, mas você está no estilo. Então venha pra cá, entre e fique à vontade. Olha, estamos em clima de festa, viu? Visão Surubim, é isso? Visão Surubim, esse é o nome do blog mais acessado, mais requisitado no momento. Todas essas fotos, se você quiser ver, então vai lá, acessa, aí com certeza você vai curtir. Então elas vão se cobrir muito mais. E pra contratar 9000 Produções, você liga, óbvio, 9614-5057, chama 9000 Produções pra qualquer evento, pra animação, ou se não você entra em contato diretamente comigo. Rola aqui, ó, tá, no mundo das capinhas a gente vai lá fazer uma divulgação totalmente utilizada. E a galera tá chegando, a mulher ainda tá chegando, as meninas tão chegando, vem cá, vem cá. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, aloja de vocês, fiquem à vontade, bom dia. Vem pra cá, hein? Vem cá, vamos lá. Mas vem, em nome de Jesus, tá bom? Seja bem-vinda. É assim que a gente faz, hein? A loja que veio pra ficar. A loja que veio pra ficar. É, o blog é Visão. Visão de Surubim. Digite isso aí que você vai encontrar tudo isso e muito mais. É. Acesse tabio, 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 tudo das capinhas. É. BF.com. Aí você vai ver as novidades. As novidades que veio pra ficar, viu? É o amigo Paulo aí, trazendo as novidades. Você que ainda não viu, você que ainda não comprou, aproveite. Aqui é as novidades que não param mais, novidades que não acabam mais. Tudo das capinhas. Já tem uma olhada aqui nessa capinha, viu? Você vai gostar, viu? Vai gostar aí com certeza. Você que é tão estilizada, junto comigo, assim. Já dá uma olhadinha no que é dovidada, que é coisa boa, de verdade. Entra aí, mulher. Vai olhar, fica à vontade. Não para pra olhar. Meninas, fica à vontade, hein? Sinta-se em casa. Seja bem-vindo, viu? Bote sempre, tá meu anjo? Pude das capinhas, novidades que não acabam mais, meu querido. Seu celular não troca celular, só fica assim.